Olá, hoje desafio-te a desvendar o que há dentro de uma semente. A semente é um óvulo de uma planta maduro e fecundado. Está geralmente integrada num fruto e cada semente é uma nova planta em potência. A semente é a forma de propagação ideal das plantas com reprodução sexuada. E porquê é ideal? Porque ao resultar da união de duas células reprodutoras, masculina e feminina, cada semente é diferente da outra e isso garante diversidade genética, que é essencial para a capacidade de adaptação das espécies. Nem sempre o que identificamos como um fruto no nosso dia-a-dia corresponde ao que é um fruto em botânica. Por exemplo, em botânica, o morango não é um fruto, mas sim inúmeros minúsculos frutos e cada um tem uma semente. Por isso, quando comemos o morango, estamos do ponto de vista botânico a comer muitos frutos e sementes. Agora, vamos descobrir o que existe dentro da semente. Usamos o feijão, uma semente que nos é muito familiar. Coloca as sementes de feijão em água de um dia para o outro. Este passo é muito importante para despertar a semente. Quando estiver bem hidratado, observe a parte exterior do feijão. É constituída por uma casca, o tegumento, que envolve e protege a semente do meio exterior. É uma espécie de cofre da semente. Este cofre mantém a semente segura, às vezes em condições ambientais muito adversas. E para despertar a semente, é preciso um código próprio. O tegumento tem que sentir que o meio ambiente é favorável para germinar. Este sinal é muito diferente de espécie para espécie. Por exemplo, o feijão precisa de estar bem hidratado. Outras sementes não germinam sem passar por um período de temperaturas negativas. Outras têm que passar pelo tubo digestivo de alguns animais. Ao retirar o tegumento, a semente pode ser aberta em duas partes. Estas duas metades são chamadas de cotilédones, onde se encontram habitualmente armazenadas as reservas de nutrientes, que vão ser usadas para a germinação. A semente de feijão tem dois cotilédones e, por isso, integra o grupo das dicotilodóneas, di de duas. Outros exemplos de dicotilodóneas são a noz e o girassol. Mas há muitas sementes que têm apenas um cotilédone, como, por exemplo, o milho ou o arroz. Estas são plantas monocotilodóneas. Os cotilédones não são mais do que as pequenas boias de salvação das novas plantinhas. Armazenam nutrientes para a germinação e, em muitas espécies, fazem também a fotossíntese, ficam verdes e são as duas primeiras folhas que aparecem. Garantem que o embrião tenha a energia precisa para sobreviver nos primeiros dias da germinação. Numa destas metades, podemos observar uma pequena estrutura, que podes ver melhor com o auxílio de uma lupa. Esta estrutura é o embrião, que se vai desenvolver e dar origem às raízes, ao calo e às folhas da nova planta. Podes continuar esta experiência e deixar a semente germinar. Basta deixar o feijão num recipiente ou tabuleiro, coberto por um algodão, que terás de manter sempre úmido. Ao fim de uma semana, poderás observar as duas primeiras folhas, os cotilédones, a formação das raízes, do calo e as folhas da nova planta. Por hoje é tudo. Se quiseres, fotografa as tuas experiências e partilha-as connosco com o hashtag Ambiente Descomplicado. Até breve! Tchau! 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 Tchau!